Fala povo nômade! Começamos mais um dia aqui, no momento estamos em Porto Seguro, na Bahia A mulher já acordou aqui primeiro, já foi lá no mercado comprar aí os ingredientes pra nós fazermos o almoço E estamos aqui num ponto de apoio pra Motorhomers aqui em Porto Seguro E olha só que legal aqui o lugar que nós paramos Tem um ponto de luz ali ó, de graça, um ponto de água também pra gente abastecer aqui de graça E fica a dica aí pra galera aí do Motorhomers, que quiser parar fora de camping Aí, é muito legal aqui, fica do lado do Beach Club, aqui em Porto Seguro E a galera super simpática aqui, tem uma quadra aqui de... acho que é de beach tênis né? De beach tênis, bem na beira da praia, aí que legal o lugar E muito confortável aí pra gente no Motorhomers E hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês a van de um casal amigo nosso aqui Que é uma Renault Master L3 H2, se eu não me engano E eu vou estar mostrando aí pra vocês como que eles montaram a van deles Aquela van ali ó, esse aqui é o Dalio, é o nosso e ali é a van deles ali Vá acompanhando aí que eu vou mostrar pra vocês E tá aí pessoal, uma Renault Master L3 H2 E quem vai estar mostrando melhor aí pra vocês aqui é o Edson Aqui ó Olá galera, tudo bem? Fique à vontade e entre na casinha pra pra você Aí, que legal que ficou aqui a van deles pessoal Olha só que top Essa cama ali tem quantos metros, Edson? Tem 1,30 por 1,78 Aí, dá pra dormir confortável ali, ele vai abrir ali pra gente ver Olha lá, vou ir ali por trás ali pra mostrar a cama ali pra vocês E qual o ano da van mesmo, Edson? 2012 É, a Renault Master L3 H2, ano 2012 pessoal Olha só como que tá top, ó Aí ó, as cortininhas ali Essa daí é a famosa janela pro mundo, né Edson? É, essa aqui é a janela quintal do mundo É, aquela ali é só, parou de ré ali ó Na beira da praia é só abrir ali Já fica deitado só vendo a visão aí A visão do mal E tem uns armários ali, né? Aham, os aéreos aí pra guardar as roupas aí Sim, ó Ali tem as luzes embaixo também, luz de leitura, né? Tem luz embaixo, tem de leitura aqui Ah, aquela dali que é de leitura, né? Essa aqui é de leitura Ah, sim, pô, maneiro Então vamos começar aqui por trás logo então E a caixa d'água aqui é de quantos litros, Edson? Eu tenho três bombas de 86 litros Três? Três bombas interligadas Dá um total de 240 litros, né? Caramba, é água pra cá Não dá pra ficar à vontade, né? É, desde que a mulher não fique lavando o cabelo todo dia, né? Fica quantos dias assim mais ou menos? Sem precisar abastecer? Quatro dias no máximo Quatro dias, né? Quatro dias Hum, vai aí Aqui tem água mineral, né? Que a gente tem suporte pra água mineral Sim Tem a bombinha que manda lá pra pia A gente pega a pia e coloca na geladeira, né? Ah, sim Tem um aquecedor aqui também, né? Aquecedor de passagem Aqueciado pra gente Mas aqui no Nordeste nem precisa muito também, né? Aqui não Aqui é água gelada mesmo Tem que ser gelada, né? É, porque o calor que tem aqui 40 graus pra cima É mais pra usar quando for pro sul, né? É, é verdade Aqui é bagunça, né? A cadeira, a mesa Aqui a gente tem que ter tralha de pesca E assim pegando O pejão de gasto, né? O pejão P13, né? Sim Com bagarra, como todo mundo tem É, cabe bastante coisa aí, né? Cabe A gente carregava umas bikes antigamente, mas Sim Não tinha espaço pras cadeiras, pra mesa, né? Aham Pô, show Vamos mostrar a frente e tal agora Vamos lá Vamos lá Vamos começar aqui pela frente aqui, pessoal Aqui, o diferente aqui do Motorhomer do Edson É que ele tem duas geladeiras, ó Tem uma aqui no meio Aqui Tem uma aqui na manhã Essa daí é pra guardar o que? A cerveja, Edson? Aqui é a cerveja e tudo que é líquido Tá certo, ó Líquidos Congelados E cabe bastante coisa, né? Cabe Tem 53 litros, ó Caramba Legal E o banco aqui, ele é invertido também, né? É, a gente para e gira ele Mas é manual, tá? Por causa da geladeira que atrapalha no girar Então é manual Ah, sim Mas é rapidão Puxou uma alavanquinha já Ah, sim Não adianta Pode ficar como se fosse um Aquele A poltrona do papai, né? Só necessário Pô, muito legal Confortável Pô, show E ainda tem sofazinho aqui do lado também, né? Tem sofazinho também Que futuramente eu vou rebater esse banco Pra cima ali Sim E vou aumentar Dá pra flusticar o pé aí Relaxar Eu fico aqui de boa assistindo a TVzinha aqui Sim, porra, maneiro E aqui Pode falar E aqui tem a parte elétrica, né? Toda a minha parte elétrica que fica aqui, ó Ah, legal E tem a usina também, né? Tem usina Tem inversor Tem dois controladores Ah, então no caso tem Quantas maneiras aqui de carregar as baterias estacionárias? É, através da energia Solar, do sol E energia elétrica, né? Sim, então aquela usina Ela serve pra converter Da energia elétrica Pra carregar as baterias Ah, sim Aquele sistema de alternador Eu preferi não usar, tá? Sim, entendi Não usar E assim também Aqui as baterias ficam aqui embaixo E tem a parte da dispensa, né? Que é a parte de cima Sim Ah, então no caso desse armário Eles são dois tempos, né? E tem mais embaixo E mais a parte de cima, né? Tem duas funções Uma pra bateria que fica embaixo E mais aqui Entendeu? Ah, show E aqui é a parte da cozinha, né? É, a parte da cozinha Tem um fogãozinho aí, ó Sim Um fogãozinho com fogo E a outra geladeira aqui Que eu falei pra vocês Pessoal Aqui, ó Tá desse lado aqui, ó Aqui Deixa eu dar espaço aqui Pra você passar Aqui, ó O bom é que ele consegue levar tudo aí, ó Tem outra geladeira ali também Aqui é mais pra laticínios Manteiga Tudo aqui Sim Precisa resfriar, né? Sim E a pia também ficou legal Aqui, aquela A torneira móvel, ó A bancada também E essa bancada é qual madeira? Essa daqui Madeira teca Teca, né? Teca, madeira teca É o que? Brasileira essa madeira? Brasileira Ah, sim São retalhos de madeiras prensados, né? E aglomerados Ah, sim Aqui tem água mineral Que vocês viram o galão lá, né? Ah, aquele galão que tá lá atrás Sai aqui, né? Aqui a gente enche Aí enche e coloca na geladeira, né? Ah, pô, legal E tem uns armários aqui também, ó Tem uns armários ali, ó Hum, com a travinha, né? Pô, legal Cabe bastante coisa aí nesses armários aí Tem organizador que a mulher colocou Organizador de roupa, né? Tudo em sacolinha, com nome, marcado, tá vendo? Que é, ó Ah, pô, negócio Tudo identificado, entendeu? O negócio é bem organizado mesmo Gatas, cuecas, tudo, tudo, tudo marcadinho E tem um, é um boler, né? Exaustor É exaustor Exaustor e ventilador, né? Ah, sim E lá é o climatizador E o climatizador funciona legal, senhor? Não, funciona Pra piseira À noite é 100% De dia, com esse calor, não tem como, né? De dia a gente tem que ficar lá Debaixo de uma árvore mesmo Dentro da água Senão não funciona não Mas à noite, quando cai a temperatura Beleza E o banheiro, vamos pro banheiro agora pra ver O banheiro, o chuveiro, aquele chuveiro é móvel, né? Isso, chuveirinho móvel, você pode tirar Aumentar pra cima, pra baixo E se quiser pode usar fixo também, né? Pode, como tá fixo aí, ó O porta-pote, eu tinha uma portinha aqui Que eu colocava ele dentro aqui nesse armário Mas como eu quase não usava Eu uso pra outras coisas Quando vou tomar banho, tu põe ele pra fora, entendeu? Ah, entendi Uma portinha ali pro porta-pote, eu tirei Achou, tem uma piazinha aqui também Tem uns nichos, né? Sim, aqui pra guardar, pra não cair, ó Pessoal, isso é muito importante também Conforme a van vai balançando Ali já tá travadinho ali, ó Já não deixa cair, ó E tem até um aparelhinho aqui Pra pasta de dente também, ó Só pressionar, sai a... Isso aí é bom que não perde a pasta de dente, velho Muito maneiro aqui o exaustorzinho Isso O espelho aqui E tem até um varalzinho que a gente puxa aqui, ó Pra secar algumas peças Ah, secar toalha, essas coisas, né? Pô, legal, cara Legal, parabéns, Sérgio, aí, tá? Tá muito top aí a sua casinha aí, pô Muito show de bola, pô Eu mesmo E pra guardar as facas aqui também, né? É, ímã Sistema de ímã Isso aí é mó adianto também Isso aqui é aquelas pastilhas, né? E cerâmica Ah, pô Tu mesmo que fez aqui, Sérgio? Foi tudo, foi feito por mim e pela minha esposa Pô, legal, cara A de acabamento ela fez E a parte mais grossa E eu fui eu que fiz Ah, sim Quanto tempo mais ou menos demorou pra você fazer ela? Foi três meses, cara Três meses? Três meses Aí, pessoal, rápido aí, tá vendo? Tinha experiência já numa colbinha que a gente montou, né? Então a gente já tinha mais prática pra fazer Armários, assim, por exemplo Não é tudo canto vivo Mas é tudo prático, né? Tudo simples e funcional Show de bola, véi E vou deixar aqui o canal dele aqui Pra vocês acompanharem aí, pessoal Aqui, ó O canal do YouTube Tá aqui, ó Vandeca em movimento Aqui, ó Pra vocês que quiserem acompanhar a história aí desse casal aí, ó Super simpático É só acompanhar aí, ó E tem o Instagram também Arroba Van Movimento Aí, só acompanhar lá, pô E tá aí Esse touro também, ele é diferente, né? Quase que eu esqueci aqui de falar Ele é invertido, pessoal Em vez de ser ele enrolado pra lá O rolo dele é aqui, ó Olha lá Puxa aí pra gente ver, Sérgio Eu adaptei ele Sim Olha lá Em vez de ele enrolar pra dentro Ele enrola pra fora É legal, pô E é maior, né? É mais... Sai da porta Sim, show E é isso, pessoal Tá aí a van do... Do Edson E agora eu vou ter... É, o Edson e a Silvia A Silvia foi lá com minha mulher No mercado E sabe como é mulher, né? Quando vai no mercado, irmão É horas pra sair de lá de dentro Então eu vou ter que ir lá Que eu vou ter que fazer Agora eu vou tentar botar uma porta no banheiro lá da minha, cara Que também pra... Eu tô todo enrolado lá com a cortina Que vai ser melhor Aquela porta lá Que a gente concluiu Que é melhor Então vamos lá, então Aí, pessoal Tamo botando aqui a porta Aqui no... No Dailo O Edson tá me dando uma força aqui, ó Que eu mesmo Não entendo de quase nada aí Pra mim botar isso daí Ia ser sinistro Ah lá, agora sim A gente vai ter que cortar não um pouco ainda mesmo Pra cortar ainda mais, né? Pra cortar, acho que não Segura aqui Terminamos aqui de colocar a porta Ficou legal aí Tá usável E vou falar pra vocês Tá quente pra caramba aí Bahia Tá quente pra caramba O sol tá de rachar aí Olha ali como que tá de fora Cachorrada já foi Lá já se refrescou Já voltou Olha lá Ih, olha só como que tá aí Céu azulzão Sol rachando tudo Eu vou dar um mergulho lá Aí, como que é aqui, ó Ó, o motorhome tá ali, ó Olha lá Só vim andando aqui Olha o chuveirão que tem aqui, pessoal Pra tomar um banho De noite aqui fica vazinho Pode tomar banho aqui tranquilo Água direto, sem parar Aqui, ó Aí Direto, sem parar E água, ó Aí Na volta Vou dar um mergulho lá no mar Aqui, ó O mar aqui Onde que fica Ó, bem pertinho Galera sentada ali Tomando a cerveja, ó Aí E a praia aqui é bonita Olha aí E é grande também, né Olha lá Vamos ver se a água é gelada aqui, ó É, criançada brincando aí, ó Ih, água quentinha, pessoal Dá um mergulho aí Muito legal aqui, rapaziada Porto seguro aí Refrescou, refrescou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau